Depois dos nossos talentos a sol, vamos ter um cantor que está a trabalhar para crescer, né? Temos o Easy. Salve, vamos para o Easy. De volta aos palcos. Easy. Yeah. Ok. De volta ao serviço reativo, esta fábrica. Falei muitas vezes, mas agora expulho a prática. Está na altura de regressar a quem sou, aquele gajo que por estes cantos encantou. Desaparecido nas sombras do passado, confesso que com o rap estive um pouco chateado. Mas isso já passou, agora continuo. E nas pisadas do rap eu me assumo, pego na caneta e no caderno outra vez. E espero que desta vez seja de vez que me glorifique, que se lembre de mim. Que venham os concertos que apanham por aqui. Amigos que nem sempre estiveram cá, mas na minha mente o Easy esteve sempre lá. A guiar a vida que eu tenho estrediçado, agora sigo como ele até recomendado. Este é o Easy a tomar conta do João. Prontos para a sessão. Enquanto eu estiver neste próprio hospital. Presta atenção. Este é o Easy a tomar conta do João. Prontos para a ação. Para a ação. Enquanto eu estiver neste corpo não há solidão. Então, não. O que mais posso dizer? Eu te agradeço. Easy mano, o que tu fazes eu não esqueço. Sempre ativo enquanto eu vagueava. Agora que voltaste, esta cena já não para. Vou dizer tudo aquilo que eu tenho a escrever. Vou escrever tudo aquilo que eu tenho a dizer. E em boas ondas é um meio nem manter. Rap é o meu vício, tem de compreender. Se ninguém gostar do que eu faça, não faz mal. Isso não é motivo de desgraça. Eu continuarei com graça. Um sorriso verdadeiro na cara, mesmo sem massa. Sou eu quem traça o meu caminho. Seja ele cheio de parceiros ou até sozinho. De qualquer forma faço-me achar melhor. Mas siga para onde siga, siga com amor. Se for atento, nos jogos de palavras. Muito por bons dicionários como minhas armas. Mostro que o português é poderoso. A língua perfeita de um país glorioso. Caribe as frias rimas dentro do meu coração. Penso nelas como um filho de ação. Firmulo jogos de idade, desconfio à educação. Faço isto para entreter a população. Movimento à massas, descontrair mentes. Mostrar como utilizo todos os meus dentes. É isto que eu faço e que eu sempre farei. Puros sentimentos, eu sempre demonstrarei. Digo o que penso, nada deixo-me em branco. Há pessoas que já me julgaram um tanto. Por ser verdadeiro com aquilo que digo. Mas aqueles que ficaram até agora, ficaram sempre comigo. Aqueles que ficaram até agora, ficaram sempre comigo. Aqueles que ficaram até agora, ficaram sempre comigo. Eu espero que vocês fiquem comigo também. Já começou, já está conseguindo a aquecer. Já fui a primeira. Bora lá para a segunda. Música e sentimentos. Podes votar? Legal. Se tem mais calminha. Vim cá adentro. A vida urge todo o dia, mas não passa disso E um sentimento e um mic é que eu preciso Vi por entre os desejos aquilo que eu procurava A chave que o guia, mas eu não tenho nada A fonte da felicidade, a escondida e trancada Num cofre sete chaves, sozinha abençoada E todos nós a procuramos, queremos que essa fonte nos leve aonde sonhamos Aquela terra pacífica e distante, onde o sol que lá nasce é o sol mais brilhante Ilumina a terra como luz numa caverna e nos permite ouvir a nossa voz interna São essas pequenas coisas que a interessam, são essas pequenas coisas que nos expressam E eu tentei me aventurar por esses lados Nem faço a ideia do que eu tenho encontrado Exponho os meus talentos, exporto pensamentos São estes os meus momentos, música e sentimentos Eu sou assim, nunca mudei, nunca pensei que eu fosse o rei Sou convencido, mas também sei que existe quem fará mais do que eu farei Irei morrer e o meu legado Quase de certeza que não será transportado Porque eu vejo o meu trabalho afastado Daqueles que se importam com o que eu tenho criado Chorei, ri e amei Perdi tanta coisa, mas mais que isso ganhei Vivi feliz e o que eu quis conquistei E no final eu digo, só sei que nada sei Valeu a pena, isso sim valeu Tudo o que eu fiz, tudo o que aconteceu E ainda não terminou Pois este não será o dia em que o Mike Ruiz impulsou Sou isso os meus momentos, música e sentimentos Não salte fora e aí Exponho os meus talentos Exporto pensamentos Agora todos juntos Expolho os meus talentos Exporto pensamentos Olha-te lá a segunda São estes os meus momentos Música e sentimentos Agora, está a vir? São estes os meus momentos Música e sentimentos Agora, os meus talentos Os meus pensamentos Os meus momentos São música e sentimentos Os meus talentos Os meus pensamentos Os meus momentos São o quê? São música e sentimentos Os meus talentos E os meus pensamentos Os meus momentos São música e sentimentos Obrigado, obrigado Agora, siga a parte do Sena Mais parte da Minkstay Nosso ABC Part 2 Fica a costa Yeah Easy ABC Part 2 Este é o meu ABC Proponho continuar A declamar o ABC Que é suposto brilhar Eu pego nesta caneta E vou para escrevilhar Os bolsos que dentro dos bolsos Eu posso acordar Este é o meu ABC Proponho continuar A declamar o ABC Que é suposto brilhar Eu pego nesta caneta E vou para escrevilhar A melodia foge por entre todas as brinchas A solidão acorre e planta emoções mistas A perceção embrola-se neste louco efúvio A visão escurece Deixo-te notar em tudo O que posso me dizer mais para me identificar Penso em métodos arcaicos de me evidenciar Numa terra onde a crise atinge o articular Injecto mais capital para poder respirar Serviço humanitário Só me apetece ajudar Quem mais precisa de apoio? Quem mais precisa de lugar? Quem mais precisa de voz? Quem mais precisa de falar? Quem mais precisa de alguém que a possa encaminhar? Me ensina a imperfeição Mas fico feliz assim Tenho medo que se fosse diferente Eu não estivesse aqui A transmitir poesia Um vento fresco de sintonia Com a natureza lá adiante Que me assegura a alegria Este é o meu ABC Proponho continuar E é suposto brilhar Eu pego nesta caneta e dou para escreviar Os bolsos que dentro dos bolsos eu posso aguardar Guardar O ABC Proponho continuar Continuar O ABC E é suposto brilhar Brilhar E dou para escreviar Os bolsos que dentro dos bolsos eu posso aguardar Tenho os meus problemas Quem não os tem? Ainda bem que estive mal Assim sei que antes estou bem Por mim se espera com inspiração E nada frio São bem momentos desses que surge o tempo sombrio Fechado no meu quarto A olhar para as paredes A mirar aparições Ilusões Certos medos Espreitando dimensões Que nos fazem sentir pequenos E fugir das multidões Que não serão como seremos Lutamos como podemos Amamos o que vencemos Fornecemos um senso àqueles mais desatentos Permiamos fronteiras Estabelecemos carreiras E somos bandeiras De quais camareiras estamos isentos Daquilo que nos afeta Mais negativamente Nos tira a vontade De querer seguir em frente Confiança na palavra Que mais ninguém escuta Vocabulário estranho Recuso a permuta Yeah Proponho continuar A doar ABC Que é suposto brilhar A doar Esta caneta E dou para escreviar Os bolsos que dentro dos bolsos Eu posso aguardar Este é o meu ABC Proponho continuar A declarar o ABC Que é suposto brilhar Eu pego nesta caneta E dou para escreviar Os bolsos que dentro dos bolsos Eu posso aguardar A vida pode andar 360 graus E a minha forma de cantar Será sempre igual Meu ABC Dar é teu intuito intermental Dilata as veias E atribui mais poder vital Faz-me absorver O oxigênio essencial E despejar o carbono Ainda mais especial Faz-me criar Pegações neurológicas E impulsos elétricos Com o poder perfeito Sem neural Abre-me com os tímpanos E deixa-me envolver A mais bela bagalada Que desejo sentir Notas tocadas E ritmo de dó A si E é tão bom E relaxando A ouvi-la só para mim Ainda mais dá-la a ti Para poderes perceber Que aquilo que faço aqui Tem muito a conceber Abre a porta da mente Para o meu ABC Entra no túnel sombrio E lá no fim Vem Oh Pego nesta caneta Estou para escrevinhar Os posses Que dentro dos posses Eu possa guardar Hum Esta é para mim A música mais Funda que há uma vez Se perdi Há uma vez fiz Esta aqui não transmite Curtição Isto é para vocês Curtirem Isto é para vocês Sorrirem Portanto sorriam Sejam felizes É assim Não há nada como ser feliz Sabiam Nada mesmo Portanto Vamos acabar com isto Quero ver toda a volta a sorrir Sempre sorria Está bem Ok Maravilha Está uma noite linda E com vocês ainda mais importante Siga Despertei Sonsos comareceram Depois de um profundo rossinho Eles disseram Faz-te à estrada Deves continuar Não desestas dos sonhos Os deves realizar E lá vou eu Em busca da esmeralda Da placidez branda Que me acalma a alma Siga um jubial pela planeta A luz do sol me toca Meio que a mente como seda Está um bom dia Acho que eu vou passear Serrar os olhos E simplesmente andar Não sei Não sei que os paventos Eu possa reencontrar Descobrir ruas e ruelas Sem pensar Pois hoje estou bem E assim me mantenho Da pureza do ar Não me abstenho Que em madeira Estivesses aqui também Para que juntos pintássemos Este desenho Sorri 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 Por favor, sorri Sorri Palmas em todos Sorri 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 Esk editors ξ traz Volta baar Esk Dennis C орот Je Campos E ao fim da tarde me enche de indolência A mãe está fora, pouco sinto a sua presença Gostava de riscar uma nova experiência Elaborar algo novo, uma ciência do mundo Explicar o inexplicado, aceitar o reprovado Acorrer o alquebrado, aprimorar o inveterado Este sou eu, a minha forma básica é o meu apogeu Climax da simplicidade humilde Já todos diziam que eu fazia E pensava em cenas que não devia Não sabia como explicar as coisas que eu sentia Eram as novas sinfonias Coisas que eu ouvia, transportava até ao fim desta via Por mim, eu não daria, jamais distinguiria O dia da noite, o ciclo se intrimiaria Algo que me atrofiava, mas que me fazia sorrir E eu não parava, sorria o dia inteiro Decorando gargalhadas Mostrava ao mundo aquilo no que acreditava Admitam, jamais aceitaram a minha palavra Por falta de curso ou de credenciais Não sou prestigioso, acham que estou a mais Não sei limar arestas, declamo bagunçado Não sou vivo nas festas, fico em casa desefeitado Não sou da vossa raça, sou forasteiro E cogito a raiz quadrada de um ser estranho E embora me resolva, não dista nem empenho Nem sei porque tento aumentar o meu tamanho E se eu fosse famoso, o futuro seria alterado Provavelmente mudaria e seria desalmado E os amigos seriam facilmente caducados Mas sabem o que eu faço neste estado? Sorriam! Yeah! 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 Sorriam! Oh! 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 Sorriam! Yeah! 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 Sorriam! Sorriam! Sorriam, pá! Obrigado a todos Foi um prazer estar aqui com vós O primeiro de voltar É o Easy Obrigado! Mas é tão fácil Mas é tão fácil